Fala, guris! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao Agrointegração, o canal que traz conteúdo técnico de qualidade aqui pra vocês, além de trazer informações do mundo todo que influenciam direta ou indiretamente no agronegócio aqui do nosso Brasil. E hoje a gente vai falar um pouco sobre de como a política influencia no agronegócio. Esse é o vídeo 1 e antes de mais nada, cola a vinheta! Música Gente, se vamos falar sobre política e agronegócio, as interferências que o meio da política tem no agronegócio, nós não podemos deixar de citar o Plano Safra, que é aí, se não for o maior, está entre eles aí políticas que o governo federal faz pra incentivar os produtores micro, pequenos e médios produtores, principalmente a sua produção, seja ela agrícola ou pecuária. Como eu falei, foi fundada em 2003 com incentivo, com a finalidade de incentivar os produtores a produzir, a comercializar, a transportar, a fomentar, a construir, a comprar propriedades, melhorar as suas estruturas, a fim de produzir mais, produzir mais riquezas, tá? Com juros baixos entre os bancos parceiros do governo. Esses bancos parceiros são diversos. Cicobi, Banco do Brasil, Caixa, Cressol, tem vários bancos aí que você pode optar por fazer essa linha de crédito. Então, o Plano Safra basicamente é isso, além de ter seguridade agrícola, tá bom? Ainda sobre o Plano Safra, este ano foi liberado cerca aí de 340 bilhões de reais pra fomentar a agricultura e pecuária do nosso país, tá? E foi aprovado aí do Ministério da Economia junto ao Congresso, liberou mais 1,2 bilhões de reais pra equatização dos juros. Ou seja, esse recurso, esse dinheiro foi liberado pra balancear os juros pra que se possa emprestar esse dinheiro aos produtores nas mesmas taxas de juros do passado. Além do mais, o Congresso aí reduziu o CTA, né, que são os créditos de manuseio da conta, em até 0,5%. Até 0,5% não, né, foi em 0,5%. Então, essas atitudes do Governo Federal junto ao Congresso Nacional vêm fazendo e estimulando os nossos pequenos, micro, pequenos e médios produtores, principalmente aí destinados ao Pronaf, a pegar esses créditos pra fomentar aí sua produção e assim gerar mais riqueza pro nosso Brasil. Pessoal, como eu falei pra vocês, esse Plano Safra, ele abrange principalmente alguns tipos de produtores, tá? Produtores aí do, principalmente do Pronaf, que são de agricultura familiar, mas também ele incentiva outros tipos, ele empresta dinheiro com facilidade, com juros baixos, para outros tipos também de produtores, como jovens produtores, jovens no campo, como mulheres no campo, como produtores exclusivamente de café, tá? Pessoalmente aí no sul de Minas, em Espírito Santo, isso é muito bom para esses produtores, tá? A agricultura familiar de baixo carbono, agroindústria de agricultura familiar, agricultura agroflorestal, então, são basicamente esses tipos de produção que o governo incentiva com essa linha de crédito. Tudo que sai disso, e tem o teto, logicamente, é emprestado a juros normais, tá? Claro que, ainda assim, abaixo dos juros corriqueiros dos bancos, né? Chega aí até mais de 20% ao ano, dependendo do ano, logicamente, né? Até aí, juros normais de 10%, 13%, o que passa desse teto e o que não se encaixa no Pronaf. Então, ainda assim, mesmo que você não se encaixe dentro dos beneficiados, mais assim, digamos, dos juros baixos, você ainda acaba sendo um felizardo aí, por estar dentro dessa linha de crédito de juros baixos, tá? Então, é assim que o governo incentiva nós, produtores, a fazer um empréstimo desse tipo de crédito. Pessoal, existem algumas estimativas feitas em todos os países, ou nos principais países, onde mostra o incentivo do governo para a agricultura e pecuária. São várias siglas utilizadas aí, como TSE, PSE, GSS. Eu vou estar falando um pouquinho mais para vocês, de como isso vem acontecendo aí, como vou mostrar para vocês, desde quando o Plano Safra foi criado, tá bom? Bem, pessoal, um desses indicadores é o TSE, tá? Que é o suporte total, suporte estimativo total aí, que é disponibilizado para a agricultura, e ele é feito, ele é dado em porcentagem, ele é feito desse valor, do quanto é investido sobre o PIB. E como vocês conseguem acompanhar nessa tabela, desde 2003, que foi criado o Plano Safra, ele vem caindo drasticamente, até o ano de 2015, onde, posteriormente, em 2016, tem um leve aumento, e torna a cair, depois disso, até o ano de 2019. Que após isso, no atual governo, que assumiu em 2019, vem recuperando força, e conseguiu aí atingir em 2020 0,3%, e no ano de 2021, 0,55%, onde alguns estudiosos dizem que podemos aí retomar até 0,6%, 0,7% no ano de 2022, devido aos altos investimentos do governo federal, e também no aumento do PIB. Outro fator de comparação é o PSE, tá bom? E como vocês conseguem acompanhar nesta tabela em questão, na verdade, eu vou falar para vocês aqui, ele se refere às transferências brutas aos produtores, então, a estimativa de suporte aos produtores. E como vocês conseguem observar, desde 2003, que foi criado o Plano Safra, ele vem caindo drasticamente até no ano de 2015, até no ano de 2015, tá? Onde no ano de 2016 tem um leve aumento sobre esse valor, lembrando que esses valores aqui estão sendo dados em porcentagem, tá? Em 2016 tem um leve aumento nas porcentagens aí destinadas aos produtores, onde em 2016 teve um grande financiamento, tem uma grande disponibilidade de crédito para os produtores, ele torna a cair até o ano de 2019, onde assume o atual governo, e ele vem retomando forças e atingindo no ano de 2021 3,33%, onde alguns especialistas dizem que esse valor pode aumentar graças ao aumento da linha de crédito do Pronaf Safra 22-23 e também no aumento considerável do PIB. Pensa que o governo, ele disponibiliza, ele participa da vida do produtor disponibilizando apenas crédito, se engana, tá? O governo federal também, junto aí com os estados, ele consegue participar da vida dos produtores junto a alguns órgãos competentes para dar assistência técnica e até mesmo cursos para esses produtores. Claro, que você deve fazer alguns tipos de cadastro, passar por alguns processos para ter esses benefícios. Infelizmente, são tantos produtores que o Estado, o governo, não consegue fazer a abrangência de todos eles, tá? E alguns deles são em PAER, são em MATER e até mesmo o SENAR que disponibiliza a profissão na excelência qualidade aí para estar junto de você na sua propriedade, para estar produzindo melhor, até mesmo mais, uma produção mais sustentável. O governo também participa ativamente de órgãos reguladores, tá? E isso é de extremíssima importância para os Estados, tá? Principalmente nas divisas ficam esses batedores, digamos assim, tá? Eles fazem o cadastro, fazem a leitura dos cadastros dos bens do que você está transportando, para onde você está transportando, então eles fazem essa regulação de cargas, tá bom? Não só para saber para onde que está indo, mas também para prevenir tráfico de produtos, aonde entra também a Polícia Rodoviária Federal, onde, além de aprender drogas, com toda certeza, aprende também contrabando de defensivos químicos em sua grande maioria, tá bom? Então, alguns exemplos de órgãos reguladores são MAPA, IBAMA, ADAPAR, IDEA, IDAROM, tá bom? São órgãos de defesa vegetal e animal que ficam geralmente nas divisas dos estados e eles fazem esse controle das cargas que saem e que entram do estado, tá bom? Bem, gurizada, o vídeo de hoje foi esse. Muita informação, muita coisa, muito dado, torrei a cabeça para trazer isso para vocês, mas me tirou bastante dúvida, eu aprendi muito trazendo esse conteúdo para vocês, eu espero que vocês consigam entender o que eu quis passar para vocês, consigam assimilar, entenderem o que eu quis entregar para vocês, passem para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, para eles também entenderem como é que funciona, como é que se contabiliza e os investimentos para a agricultura no Brasil, como que a política está interferindo na nossa produção agropecuária, no nosso agronegócio. Gente, fiquem com Deus, um grande abraço, não se esqueça de curtir, se você gostou deixe seu comentário, compartilhe com o amigo e não se esquece de seguir, beleza? Fiquem com Deus, até a próxima. e não se esqueça